Basicamente, eu tenho um celular X, né? Eu tenho um celular. Se eu tiver outros celulares similares, a marca vai fazer o papel de diferenciar que esse celular é da Samsung e que o celular tal é da Apple, por exemplo. O objetivo de uma marca é diferenciar teu produto, teu serviço, de outros similares do mercado. E aí eu vou focar, vou dar um puxão de orelha para muitos de vocês. E aí, esse é o objetivo da marca, e a maioria de vocês escolhe uma marca descritiva para representar o negócio. E você quer ter exclusividade, muitas vezes não vale nem a pena registrar uma marca descritiva, uma marca evocativa, tá? O que é marca descritiva? É marca que ou ela fala, remete, por exemplo, restaurante, comida boa. É uma marca descritiva com uma evocativa que fala de comida, você nunca vai ter uma exclusividade. Vou dar um exemplo aqui. Você até pode conseguir o registro de forma mista, mas não vai ter uma exclusividade. Ou você usa na tua marca elementos de uso comum. É a mesma coisa que eu queria registrar faca como marca para faca, para cutelaria. Eu não consigo, porque descreve. Ou querer registrar knife, que é a faca em inglês, para cutelaria. Eu não consigo, porque é a tradução e descreve. É uma marca, é uma descrição do meu produto. Nunca vou conseguir registrar. Em conjunto com outros elementos nominativos, eu até consigo. Mas entenda que tu tá enfraquecendo a tua marca. Grave isso. O objetivo da marca é diferenciar dos concorrentes. poder encontrar a origem que introduziu essa marca, esse produto, esse serviço. Então não tem que ter cópia, não tem que ser descritivo. A marca tem que diferenciar, ponto final. No manual de marca você vai encontrar lá, melhor essas informações, o que estudar. E aí tem a natureza. O que é natureza? Se a marca é de produto, se é de serviço, se é coletivo ou de certificação. Você vem aqui e estuda mais para entender o que é cada uma. Ou vai lá no treinamento de profissão descomplicada. Bom pessoal, agradeço a participação de vocês até aqui. Peço com muito carinho que compartilhe essa aula. Essa aula foi muito rica de informação. Muito obrigado para quem esteve aqui comigo.